Estamos aqui hoje num feat com o canal Vitor Naini, com o Vitor Naini aqui pra falar um pouquinho sobre o que? Sobre arte-filosofia e diálogos entre os estetas e os artistas. É papo cabeça. Vitor, primeiro, antes de tudo, cara, se apresente, faça aí o jabá do seu canal. É boa. Conte de onde você vem. De onde eu venho? É uma boa pergunta, né? Pro filósofo. Mas enfim.